Meus amigos, esse vídeo é um dos vídeos mais importantes. Nós temos novas informações sobre a reação das nossas autoridades à agressividade, à criminalidade que está aumentando a cada dia aqui na Alemanha. E depois do acontecimento em Zollingen, as nossas autoridades, o nosso chanceler, dizeram para nós que agora eles vão reagir fortemente. E nós estamos vendo as primeiras reações que realmente vão fazer com que eu tenha certeza que todos esses criminosos vão respeitar. Porque dessa forma, eles nunca foram encarados. Os nossos líderes aqui, da melhor Alemanha de todos os tempos, tiveram uma, eu posso dizer, uma inacreditável ideia, uma ideia fantástica de como desarmar os criminosos. E eu juntei umas coisas para vocês, para vocês entenderem como as nossas autoridades estão agindo contra a violência. Nós temos agora cada vez mais áreas proibidas, gente. Áreas de proibição, de uso de faca, de arma e objetos perigosos. É, vocês talvez, um outro de vocês, talvez fica rindo. Não, gente, não, não, não é bem assim, é verdade, gente. Nós temos essas áreas, nós tivemos também essa área na estação de trem em Frankfurt, né? Só que lá, provavelmente, essa área perigosa não foi transmitida ou transportada o suficiente para todos entenderem. Talvez também, falta do conhecimento do idioma, que fez com que, de repente, se encontrou um cara com uma arma na mão na estação ferroviária de Frankfurt e, infelizmente, fez com que outra pessoa sofresse um, um, você já sabe, né? Pois é, mas nós temos a reação das nossas autoridades, nós estamos aqui tendo um, uma placa, uma Waffenverbotszone, uma, 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 uma área de proibição de armas, gente. É, nós temos aqui na melhor Alemanha de todos os tempos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, eu consegui aumentar, gente. E agora nós vamos indo rapidinho para lá. Ó, gente, aqui nós estamos em Osnabrück. A cidade se chama Osnabrück, vejam só. E lá, talvez vocês possam ver, talvez eu vou, ó, lá tem uma Waffenverbotszone, tá? Uma zona de proibição de uso de armas, gente. Aqui eles mostram, ó, a pistola, por favor não. Aqui a faca, por favor não. Então, isso aqui, objetos perigosos. Isso aqui é, a partir daqui, isso tudo aqui é proibido, né? Gente, pois é, muito legal, muito interessante, né? Nós temos mais aqui. Vejam aqui. Aqui, isso é onde? Deixa eu ver, esperei, desculpem. Aqui, a cidade de Hanufa. Eles também têm uma boa ideia, né? Proibido. Proibição de armas, facas e objetos perigosos. Das 21 às 6 da manhã. Quer dizer, depois das 6 e pouco, você já pode novamente usar, né? Então, realmente, eles estão agindo, né? Fortemente. E talvez eu tenha mais uma coisa aqui. Aqui também. Ó, aqui, isso aqui. O moço aqui está colocando. Ó, também, zona de proibição de armas. Das 20 às 5 da manhã. Ali é proibido de carregar essas armas, gente. Certo? Tá bem claro, né? Então, gente, não precisa dizer mais nada. Nós temos essas placas que indicam tudo. Ó, isso tudo a gente não pode fazer mais. Aqui tem outra placa. Às sexta-feira, sábado e domingos. Como também nos feriados das 22 da noite às 6 da manhã. Essas coisas são proibidas de levar consigo. Garrafas, né? Um tipo de spray, um baseball, uma faca e uma arma, né? Depois das 6, tudo se torna de novo normal. Tá, gente? Tudo se torna de novo normal. Não precisa ter medo. Tudo volta ao normal. As placas não valem mais. Mas você pode, de novo, andar normal na rua da Alemanha. É, gente. As placas existem. Essa é uma das ações fortemente esperadas pela população. E agora a minha pergunta a você. Você possa se imaginar que os agressores, os criminosos, se eles querem junto, e vão, chegam nessa área. Onde é que eles vão deixar essas armas? Eles deveriam colocar alguns boxes no chão, talvez, né? Para eles colocarem as armas lá. E depois, quando saírem da área, talvez levar junto de novo. Onde é que eles vão deixar? Por exemplo, esses dias, a polícia teve a ideia de fazer um brinde às pessoas que entregam a faca, tá? Que eles ganhassem um ano de Netflix pago, gente. É, como agradecimento da polícia, gente. Isso mostra, sinceramente, que a polícia está... Já não sabe mais como agir, né? Pois bem, gente. Essa, então, foi a grande área de proibição aqui na Alemanha, normalmente durante a noite, né? Porque durante o dia, não sei, acredita-se que as pessoas não carregam armas, né? Eu acho assustador, né? Que a gente tem que falar, tem que colocar as placas. Se eu me lembro da Alemanha, dos anos que se passaram, gente, uma Alemanha onde nunca se precisou de avisos desses, Nós podíamos sair à noite sem ter alguma dúvida, né? Sobre se deve sair ou não. E as autoridades ajam, tentam, mas eles não vão na raiz, gente, tá? Eles tentam, novamente, ir contra o sintoma, tá? Mas não contra o que realmente faz a diferença, né? Então, é uma coisa, pra mim, que provavelmente não vai ter muito resultado. Mas eu estou curioso pra saber o que vocês acham dessa ideia inacreditável dos nossos líderes, gente. Forte abraço, talvez, na sua cidade também tem placas desse tipo. Conta pra nós, marca aqui de baixo desse vídeo, forte abraço, até na próxima.